Bem-vindos ao nosso Devocional. Hoje é 29 de outubro. A leitura bíblica é de Romanos, capítulo 13, versículos de 1 a 7. Citação do dia. Não fale mal de uma autoridade de seu povo. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 5. Nosso tema é Autoridades. Sempre que há eleições governamentais, ficamos felizes ou preocupados com a escolha feita, dependendo de nossa preferência. Todavia, a leitura de hoje diz que toda autoridade é instituída por Deus e que, por isso, devemos nos sujeitar a ela. Rebelar-se contra ela e desobedecer é colocar-se contra o Senhor. Temos a responsabilidade de votar bem ao escolher nossos governantes, buscando orientação de Deus de forma consciente. No entanto, uma vez eleitas as autoridades, o Senhor espera que seus filhos obedeçam a elas e façam o bem que estiver ao alcance de cada um. Não é nossa tarefa proteger-nos contra os erros do governo. E, por pior que seja o governante, o único motivo para ter medo dele é praticar algum crime. Os livros de reis que descrevem os atos dos líderes de Israel e Judá mostram que houve tantos os que fizeram o bem quanto os que agiram mal. Os que insistiam em se rebelar contra Deus receberam o castigo previsto para sua maldade. Ou seja, sabendo disso ou não, as autoridades estão debaixo do comando de Deus e sempre prestarão contas de seus atos diante da autoridade soberana do Senhor. Nem mesmo Jesus, o perfeito Filho de Deus, se levantou contra as autoridades da sua época quando o condenaram injustamente, embora tenha sido claro ao acusar suas atitudes contrárias à lei. Isso mostra que, em casos muito específicos, uma recusa em obedecer ao governo pode ser justificada, se a ordem for contrária à palavra de Deus. Mas essa é a exceção, não a regra. Por outro lado, também não se trata de defender todos os atos do governo, como se estes viessem do próprio Senhor. Antes, Paulo ressalta a verdade de que o povo de Deus tem a responsabilidade de seguir as ordenanças do Senhor, sujeitar-se aos líderes que este lhe der e orar um pelos outros, inclusive por bons ou maus governantes. Todas as pessoas estão debaixo da autoridade divina, inclusive os governantes humanos.